O governo e o patrão, não poderia mais o patrão ter que pagar o décimo terceiro e um terceiro fértil, mas poderia fazê-lo em 12 vezes, diluindo, portanto, o décimo, pode ser entendido como um ataque à Constituição. Ele não irá diluir, ele irá simplesmente deixar de pagar o décimo terceiro e um terceiro fértil. Nós estamos, pelo menos, um pouco mais de debate. E o governo atual, e também outros governos também fizeram isso, inclusive o nosso, usaram medidas provisórias para fazer mudanças no arcabouço jurídico do nosso país. O que não dá é para aceitar a ideia de fazer transformações e mudanças, inclusive constitucionais, sobre a força de governo. Que a gente faça um canograma, vá debatendo e se chega, então, em abril, para ela ir para a casa correspondente, que seria a Câmara dos Deputados. Nós estamos diante de outra reforma trabalhista e discutindo a toque de caixa, sem debater com a profundidade necessária que esses temas exigem a liberação dos trabalhos aos domingos, tema que já foi derrotado nesta casa. Mas foi derrotado e volta mais uma vez. Senhor presidente, senhor relator, vamos ser bastante sinceros aqui, é verdade que a oposição quer que a medida provisória caduque, né? Não quer mais tempo a debater, não é que ela tenha uma ou outra correção, queira aprovar uma ou outra emenda. Efetivamente, a oposição quer que a medida provisória seja derrubada, né? Por mais que você fale em tempo da população, por mais que você fale como se o calendário determinado aqui, o plano de trabalho determinado pelo relator fosse um capricho do relator e não uma determinação legal para a gente analisar a medida provisória dentro do prazo. É basicamente isso. E eu concordo até com a crítica que o senador fez aqui em relação à medida provisória. E ele até admitiu, bom, os governos do meu partido também utilizaram medida provisória várias vezes, assim como esse governo também utiliza. E eu concordo com a crítica, mas o fato é que a questão de relevância e urgência para a medida provisória já foi jogada às favas há muito tempo. Já virou festa do caqui, já. Se você nomeia rua, rodou anel, tudo por medida provisória, e o parlamento não tem coragem de peitar o executivo para regulamentar a medida provisória da maneira devida. Assim como também não tem coragem de tratar sobre super salário de juiz, de promotor. Enfim, infelizmente o Legislativo, por mais que seja um dos mais nobres representativos poderes da República, nos últimos tempos não tem coragem de tratar daquilo que precisa tratar para definir os limites do executivo, do judiciário e do Ministério Público. Nisso nós concordamos agora. O ponto é que agora nós debatemos, e já há muito tempo, desde que o instrumento da medida provisória foi criado, questões como questões trabalhistas dentro do âmbito de medidas provisórias. E também é besteira dizer, é incorreto dizer, que há alguma inconstitucionalidade nesse sentido, tanto do ponto de vista de procedimento, ah, mas porque determinada matéria já foi tratada. A proibição que existe no regimento e na Constituição é tratar da mesma matéria na mesma sessão legislativa. A sessão legislativa de agora começou ontem, e ontem a gente não analisou nenhuma medida provisória, nenhum projeto de lei, nenhuma proposta de emenda à Constituição. O que foi deliberado no ano passado foi em outra sessão legislativa, portanto não há vício formal nesse sentido. E outro vício que foi apontado, e aqui é muito simples de ilustrar, uma pizza dividida em 12 pedaços tem o mesmo tamanho de uma pizza dividida em 13 pedaços. O que a Constituição regulamenta é a existência do 13º salário, e não o procedimento ou o tempo em que ele vai ser pago, e isso cabe à legislação infracondicional, portanto também não há inconstitucionalidade nenhuma em relação a isso. Então, eu parabenizo o relator pelo plano de trabalho, eu parabenizo o presidente, porque efetivamente nós precisamos tratar nesse sentido, foi dito aqui, aliás, também de maneira equivocada, que o plano de trabalho determina que no dia 19 nós entregamos aprovada a medida provisória ao presidente. Errado! A comissão mista analisa, manda para a Câmara e depois manda para o Senado. É um erro de processo legislativo básico. Ainda há mais debate depois que sai da comissão especial, e foi exatamente isso que o relator expôs na sua exposição inicial. O que eu quero é que o debate se dê em cima do relatório, porque quanto mais a gente debater a medida provisória original sem analisar as emendas antes, menos produtivo vai ser o debate. E é justamente para analisar em cima do relatório que a gente tem um plano de trabalho em que o relatório é terminado em breve, mas o debate continua depois da deliberação na comissão especial, as emendas vão poder ser debatidas na Câmara, vão poder ser debatidas no Senado, em havendo modificação em qualquer uma das casas, vai haver o trabalho de casa revisora, como acontece em todo o processo legislativo. Então, não há atropelo, o que existe é o cumprimento do prazo legal, por mais que se fale em relação a determinados debates ou ajustes na medida provisória, só os membros da comissão que eu vi até agora falar sobre debate ou sobre mais audiências públicas, não são membros que querem acertar rumos, acertar algum tipo de texto ou artigo da medida provisória, mas são membros que querem que a medida provisória caduque. Eu, pessoalmente, tenho algumas emendas apresentadas à medida provisória, gostaria que alguns pontos dela fossem modificados, vou participar dos debates justamente em razão disso, mas quero que a medida provisória seja aprovada. E justamente por isso que eu não estou questionando o plano de trabalho, porque o plano de trabalho, mais uma vez, eu reforço. Não é um capricho, não é uma vontade do deputado Cristino Áureo, ele basicamente fez um plano de trabalho para viabilizar a aprovação da medida provisória dentro do prazo legal. E os parlamentares e os senadores, como já foi colocado aqui, tem décadas de experiência no parlamento, sabem muito bem disso. E justamente a proposta de estender os debates não é para debater mais, não é para melhorar a medida provisória, é para derrubar a medida provisória. Então, vamos tratar as coisas aqui com clareza. Obrigado, presidente. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo, está muito legal, muito divertido, um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já está lá, já está disponível para você que quiser, é isso aí. Compre um livro que está muito maruxo. E aí